Olá, bom dia. Meu nome é Expedito, dono do nosso canal aqui, né, de tecnologia e inovação, empresa SergTech. Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado. Aproveitando aqui, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Hoje eu quero falar de recordações e o início. Essa aqui é a primeira carga de RF que nós fabricamos aqui. Nunca vendi, mas é um projeto, um sonho de menino. Ela foi considerada o ano de 2000 para testar um sistema que nós precisávamos lá. Conector de RF DIN, ó. Esse aqui é um conector DIN fêmea. E a partir de então se tornou viável fabricar nossas N cargas que fabricamos hoje, com vários segmentos assim, desde para uso de rádio amador, equipamento de estética, uso de sistemas celulares, rádios VHF, UHF para calibração e a ferição de equipamentos. E tudo começou com essa carga de RF aqui. Carga de 50 ohms, conector DIN. Feito para uma necessidade nossa, né? Lá para a década de 1995, 2000, era muito difícil conseguir esse equipamento isso aqui no Brasil. E como eu trabalhava numa empresa americana e precisava disso para ontem, foi feito para ontem para a gente aqui. E a partir do momento que eu fiz essa carga, eu descobri que podia ter a minha empresa e fabricar cargas e antenas. Hoje eu vou aplicar N produtos. Cargas de RF, antenas, balloons, antenas dual band, bases magnéticas, etc. E tudo começou com essa carguinha aqui, que é um dos sonhos na linha de RF profissional. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí e siga em frente. Um abraço aí. Até a próxima. Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query